Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer a sua atenção, a disponibilidade sua de estar assistindo a mais esta edição do programa, um programa que sempre busca discutir aquilo que é de interesse público e hoje o programa está, como diz o Bom Matuto, está surtido, porque nos dois blocos do programa, os dois primeiros blocos, nós vamos conversar com o senador Márcio Bittar e no terceiro bloco nós vamos conversar com a presidente do Depasa, Valesca, Valesca Desotti, vamos conversar a respeito dessa movimentação, dessa reversão, o município de Rio Branco e um processo que só vai ser finalizado em setembro, importante, de muito impacto aqui para a comunidade, eu diria de todo o Acre, porque na medida em que Rio Branco passa a voltar a ter a política de saneamento responsabilizada pelo município, o Depasa vai centrar energias para as cidades do interior, para as outras 21 cidades, então, é uma discussão que interessa a todos nós. Por falar a respeito de interesse público, deixa eu lembrar aqui, números oficiais a respeito da questão de recursos, recursos do governo federal para o estado do Acre, vou lembrar aqui, ó, valor total, passar, como diz o Matuto, passar o traço embaixo e vamos somar. Isso aqui são dados que foram disponibilizados pela assessoria parlamentar do senador Márcio Bittar. Valor destinado ao Acre no orçamento de 2021. Então, engloba tudo, né, emendas individuais, emendas de bancada e recursos discricionários dos ministérios, alguns projetos específicos. O resultado de tudo isso, 1 bilhão 339 milhões 699 mil e 31 reais. Então, 1,3 bilhão é dinheiro. A última entrevista que o senador Márcio Bittar deu aqui no programa, me chamou a atenção uma ideia que foi colocada por ele aqui, que o trabalho dos parlamentares em trazer mais recursos para o Acre, precisa ser repensado porque agora é cuidar do dinheiro que já está garantido para executar obras públicas. Agora, o gargalo é aqui no departamento de licitação do governo, a capacidade de execução das empresas, tem que correr por conta desse aspecto do problema. Vamos dividir a tela com o senador Márcio Bittar? É possível? Senador, boa tarde e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã. É um prazer, mais uma vez, poder falar com milhares de homens e mulheres do nosso estado, através do programa tão importante quanto o que você hoje pilota. Eu acrescentaria, Itaã, você está corretíssimo, eu acrescentaria que esse orçamento que você mencionou agora, de um bilhão, trezentos e tantos milhões de reais, a ele se acrescentam outros. Por exemplo, nesses valores que você mencionou agora, essa é a peça orçamentária. Se você lembrar que nesse orçamento que você mencionou, ficaram 18 bilhões e meio em RP9, que são emendas de relator, e eu sou relator, isso ainda estará comigo ao longo do ano todo, até o próximo orçamento, e destes 18 bilhões e meio, eu já disse que eu luto, a minha luta toda aqui, é para que pelo menos meio bilhão dele vá para o Acre. Então você acrescenta nesse um bilhão, trezentos, um bilhão e quatrocentos milhões, que é a peça orçamentária do próprio governo, levando em conta também, além das ações do próprio governo, as emendas individuais e de bancada, você chega a um bilhão e oitocentos, um bilhão e novecentos milhões. Acrescente a isso, o que eu vou dizer agora, que é uma boa notícia, a nossa bancada, e eu preciso reconhecer o governo do presidente Bolsonaro nesse episódio, nós tínhamos três emendas da bancada passada, e eu sempre mencionei isso, nunca deixei de mencionar que a origem é da bancada passada, que é aqueles 94,5 milhões para os ramais. Nós conseguimos salvar esses recursos no governo do presidente Bolsonaro. Depois nós tínhamos 54 milhões, que salvamos também na última semana de 2019, não, de 2020, nós conseguimos salvar, que é para fazer o Minianel de Petassolândia Brasileia. E eu sempre digo, digo, vou repetir, o general Santos Filho, que é um amazônida, apaixonado pela Amazônia, conhece muito, foi peça fundamental, então salvamos os 54 milhões. E ontem, conforme a imprensa noticiou, alguns leitos de comunicação, nós conseguimos resolver, resolver, por definitivo, outro recurso, 36 milhões, que quase que a gente está, já estava quase perdendo, esse recurso, que é para pagar as máquinas, que o Gratison vai ter que fazer uma complementação, porque quando a bancada passada fez esse orçamento, as máquinas valiam o preço, com a Covid, subiram de preço. Então o governo do estado vai ter que pagar a diferença, mas nós estávamos em vias de perder 36 milhões. Conseguimos ontem, o prego batido de ponta virada, nos dois ministros, Flávia Arruda e ministro Luiz Ramos, na nossa presença, autorizaram, assinaram. Então você acrescenta, ao que você disse, vamos dizer que eu consiga levar mais meio bilhão da emenda de relator, porque não é só para mim. Aquilo não é só para o Acre, aquilo é para o Brasil inteiro. Mas claro que para o Acre, proporcionalmente, irá muito mais do que para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. E eu tenho argumentação, serei criticado nacionalmente por isso, e tenho argumentação, e tenho argumentação pronta para combater. Então vamos lá. Ô senador, então vamos lá. É claro que, eu não sei se, porque eu estive de férias nos últimos 10 dias, não sei se nesse intervalo o senhor conversou com o Gabriel, mas para mim o senhor não justificou, o senhor confundiu as gamileiras, como é que é isso aí? Poderia explicar, poderia até aproveitar o momento para ser pedagógico, e explicar em relação a esse método, a essa possibilidade, de destinar recursos para outros estados. Não seria, diante de todas as dificuldades que o Acre tem, mesmo o senhor tendo tecnicamente essa possibilidade, não seria mais adequado trazer para cá o dinheiro? Que se ponha no meu lugar. Eu faço essa indagação para todos que estamos assistindo. Se eu tenho acesso a recursos extraordinários, nós não estamos falando das emendas que o parlamentar tem de direito, seja ele de oposição, de situação, ele ganhou a eleição, cada um de nós, seja deputado federal, seja senador da república, temos a preço desse orçamento 40 milhões, quase 41 milhões entre as individuais e a de bancada. Não se trata desse recurso. Essas são as emendas, esse é o valor, vamos dizer assim, que é do Acre. O parlamentar está eleito pelo Acre, ou por São Paulo, ou por Minas, ou seja, por onde for, e ele tem direito a isso. Ele pode ser aliado no governo, ele pode ser oposição ao governo, não importa. esse recurso é do Estado. Não estamos falando desse recurso. Claro que há uma maldade, a esquerda sabe disso, e quando ela me bate, ela bate sabendo que ela está falando de recurso que não é o do Acre. Portanto, não há desvio de um centavo das minhas emendas do Acre para outro Estado. Ao contrário, eu levei, nesses dois primeiros anos, 170 milhões de reais para o Acre. Ora, se eu tenho direito a um valor e conseguir muito mais do que isso, é porque eu levei muito mais recurso extraordinário. Agora, o que a imprensa noticiou e vai noticiar mais é uma outra questão. Veja bem, como relator do orçamento e como relator das PECs mais importantes do final do ano passado, do começo desse ano, e vice-líder do governo Bolsonaro, eu sou procurado por dezenas de parlamentares, prefeitos, governadores do Brasil inteiro. para que eu possa conseguir mais para o Acre, como eu estou conseguindo, olha, eu acabei de falar aqui de 184 milhões que nós conseguimos tirar do governo Bolsonaro, da bancada passada, que ia ser perdido. Eu estou falando de quase meio bilhão ou mais que vão conseguir do orçamento que eu fui relator. Ora, eu não posso deixar de atender parlamentares do Brasil inteiro, governadores do Brasil inteiro. então, não posso, como disse líder do governo, relator do orçamento, relator de PECs importantes, ao ser procurado por demandas do Brasil inteiro, eu vou dizer não a todo mundo e pegar tudo e trazer para o Acre, isso vai virar um escândalo internacional. Quer dizer, já vai quando esse orçamento, quando, eu estou te falando isso em primeira mão, quando esses valores que estão no RP9, que é a emenda de relator, vai chegar no final do ano, isso vai ser empenhado. Vai chegar no segundo semestre, vai começar a ser empenhado. Na hora que esses valores forem empenhados, tenha certeza que vai ter críticas a mim. Por quê? Porque vai aparecer muito mais recurso desse valor de RP9 para o Acre do que para os estados grandes do Brasil. Claro, eu não vou ser relator do orçamento. Eu tenho dito há mais de 30 anos que impuseram uma conta ao Acre e à Amazônia que o Sul e o Sudeste não querem pagar, porque nós somos proibidos de fazer o que eles fizeram. Ora, então, há uma dívida que não se paga. Se eu sou relator do orçamento, é claro, eu disse, não é novidade nenhuma que eu estou lhe dizendo, estou só repetindo. Dezenas de vezes eu disse, toda oportunidade que eu tiver de tirar um pouquinho a mais da União para trazer para o Acre, em particular, eu vou fazer, e não vai ser pago a conta. Então, o débito que o Sul e o Sudeste e o mundo rico tem com a Amazônia é impagável. Senador, eu conversei com um amigo meu, disse a ele que iria conversar com o senhor aqui no programa de hoje, e ele lembrou aqui fazendo uma provocação, eu tinha dito realmente aqui em umas duas ou três conversas anteriores, a respeito da obra, esse meu amigo mora em Porto Acre, a respeito da obra da estrada, ele está perguntando se esses recursos, se está previsto, se está planejado aquela obra de, eu vou dizer, praticamente reconstrução daquela estrada que está tão perigosa, Rio Branco-Porto Acre. Rio Branco-Porto Acre, eu consegui, daquele valor que eu te falei, de 170 milhões que eu consegui nos dois primeiros anos, 30 milhões não é suficiente, mas desse montante, 30 milhões, claro, combinado com o Gladys, 30 milhões é para ajudar o governador Gladys Cameli a fazer a recuperação da estrada de Rio Branco a Porto Acre. Agora, é tanto número que eu tenho a impressão que as pessoas que escutam podem fazer uma confusão. Então, já consegui esse valor, isso já foi dos dois anos passados. Agora, do orçamento que eu relatei que vale para esse ano e começa a ser executado agora, aí sim, combinado com o governador, desses meio bilhão, 500, pode ser até mais, que eu quero trazer para o Acre, o Gladys me pediu uma montanha de dinheiro para recuperar as estaduais. Eu não vou conseguir arrumar tudo, é mais de 400 milhões só para isso. Mas, vai começar a sair os empenhos agora, eu espero conseguir empenhar para o Acre 250, 300 milhões de reais, já do orçamento que eu relatei, da RP9, e uma boa parte disso é sim para o Gladys poder, junto com o recurso que ele tem, que o Estado já tem em caixa, que aí você também tocou no assunto que é fundamental, quero falar sobre isso, poder recuperar as estaduais todas, não só de Rio Branco a Pontuaca, mas a Diacrenândia, a Plasticastro, Plasticastro, a Rio Branco, está no planejamento do Gladys. e eu fiquei entusiasmado de ver isso, aliás, o ex-governador Tião Viana começou, infelizmente, não pôde concluir que é a ligação asfáltica de Bujari à Vila do Vê, você dá ali mais vida ainda a toda uma região que tem muito colono, que tem muito morador e que é muito rico em produção. Agora, senador, não perdeu o fio da meada. Pois não. Aquilo que você disse, hoje, esse, e por que que tem hoje, por exemplo, lançamento que já veio para o Executivo? Quase um bilhão e quatrocentos milhões. Parte da explicação é que foi a primeira vez que nós criamos a emenda de bancada impositiva. Então, se ela é impositiva, ela já veio no orçamento da União. Então, você multiplica aí. Se nós temos onze parlamentares, cada parlamentar tem direito a preço de hoje 40, quase 41 milhões, então, só aí, são quase 450 milhões de reais. Então, a preocupação hoje, aí vai, o que eu consegui de extraordinário, o que os outros parlamentares conseguiram, o que eu consigo agora como relator do orçamento. Então, vai naquilo que você abriu o programa. Ontem mesmo, aqui em Brasília, eu estava com o governador Gladson, com o Alisson, fomos aos ministérios para dar essa notícia da liberação agora desses 36 milhões para pagar as máquinas e eu, mais uma vez, começando com o Gladson, a preocupação agora é aquela que eu disse a você um tempo atrás. Não é de buscar abrir outra porta, não, é de conseguir fazer com que tudo que nós conseguimos chegue no ar. E aí, a questão técnica, é toda uma burocracia de licitação, uma empresa entra, empurra, volta, tem que ter uma equipe técnica maior do que a que tem, o advogado está sabendo disso, vai ter que arrumar, eu até falei com ele ontem, de novo, o advogado anuncia um corte em caso de confiança de 30% que eu sento do seu lado para apelar, mas o técnico não pode voltar, então. Tá certo, eu tenho o costume de dizer, eu tenho dito isso em várias conversas com os amigos, que antes das eleições, o governador Gladson Cameli tem um verão, um verão completo para mostrar a força na execução de obras públicas. Nós vamos fazer um breve intervalo, vamos voltar a conversa com o senador Márcio Bittar, inclusive sobre questões político-partidárias que a gente não pode deixar de abordar aqui porque tem acontecido movimentações importantes e estratégicas para 2022. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, vamos continuar a conversa com o senador Márcio Bittar. Márcio Bittar. Márcio Bittar. Márcio Bittar. Tchau, tchau.